Eu vou levar um recado ao vento Recado de amor para o meu amor Que o vento lhe diga que eu quero voltar As horas perdidas de novo encontrar Que o vento lhe conta as noites passadas E o sol me trouxeram tristes madrugadas Tristes madrugadas que nada me deram Tudo levaram e nada trouxeram Eu vou levar um recado ao vento Recado de amor para o meu amor Eu vou levar um recado ao vento Recado de amor para o meu amor Que o vento lhe leve tristezas que eu sei E um beijo de amor que afinal nunca vem Que o vento lhe faça sentir a verdade E a vida é tão boa e tenho saudade E tenho saudade do que não vivi Saudade de tudo que nunca senti Eu vou levar um recado ao vento Recado de amor para o meu amor Eu vou levar um recado ao vento Recado de amor para o meu amor Para o meu amor Para o meu amor